Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, é que o meu avô Veni na pica, voltai, entro e faz a festa Me liga mais tarde, eu adoro a fome Essa praca vem ligada, essa teva lava Que ela não se trouxe, nada mais lugar a dançar Ura, até o som